Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Olha só! Espero que esteja tudo bem aí. Porque aqui, estou aqui nesse momento apreciando essa beleza aqui, ó. Essas belezuras. Essas belezinhas aqui da flor do cacto equinópolis. Sim, subdenodata. Linda! Quem está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Ellen. Faço parte aqui do canal Família Ellen Júnior. Estamos hoje aqui, ó. Sendo apreciados, sendo contemplados com essas duas flores dos nossos cactos. Vou pedir licença para a flor aqui, para a planta, para tirar um pouquinho do pólen e jogar aqui, ó. tirar um pouquinho desse pólen daqui e jogar lá no fundinho, ó. Olha! Pronto! Que lindo, né, gente? Lindas! Olha só que lindo aqui, ó. Essa colônia de subdenodata. Essa aqui tem bastante tempo que a gente tem aqui. Olha só que linda! Olha só que lindo! Olha aqui, ó. Os filhotinhos também. Esse é o cacto subdenodado. Aqui são os cactos Talanchiloura. Esse aqui tá com o botão floral, ó. Esse aqui deu flor ontem. Olha como é que tá aquele cacto ali. Nome, Lária. Deixa eu ouvir, tá? Olha que tá bonito, cantando. Gente, olha esse trevinho aqui. Que lindo! Aqui atrás dele é bem roxinho. A flor dessa low beaver é bem vermelhinha. Não sei se vai abrir hoje. Aqui os cactos. Olha como é que tá o nosso poltrona de sogra. Bem grandão, né? Ó. Olha a minha mão. Temos esse aqui. Temos aquele ali. Temos esse aqui. os cactos. Os cactos. É... Diminucalice e o rosto. Olha que lindo. Tô aqui. Temos uma pintura aqui que eu fiz. Não sei se eu coloquei aí no canal. Aí, aqui, ó. Fizemos a poda do cacto... Como é que fala? Mandar caro sem espinho, cacto azul. E eu vou passar mais tarde o remédio pra coxunilha. E vou tentar montar o vídeo aí dele da gente fazendo essa poda. Olha só. Tô cheio de coxunilha ali. Tem que dar um jeito. Pode deixar se alastrar, né? Aí, aqui, ó. Tá dando broto. E aqui... Deixa eu ver se é uma flor. Não tá dando? Tá dando? Aí, melhorou, né? Ali já vai vir o broto. Aí, aqui, parecendo uma flor. Aqui, outro broto. Assim, porque cortou, né? Essa parte. E parece que ali na própria... No cortado, aqui, tá vindo broto. É. broto. Tá aqui as plantinhas. Estombada aqui, tem que arrumar. Calpete perto que tá se alastrando aqui pro meio da passagem. E assim está sendo minha manhã de domingo. o Jâniozinho tá dormindo. O Jânio teve que sair pra resolver um assunto ali. Uma coisa. E eu tô aqui montando o vídeozinho pra vocês. Olha aí. Tapete pés, que lindo. olha que lindo. Olha ali, ó. Tá com a flor. gente, isso aqui é tão bom. Olha aí, ó. Deixa eu colocar a minha miginha aqui no chão. Isso aqui é córrex, minha menina. Olha a minha casinha, gente. Casinha de passarinho aqui que eu e o Jânio fizemos. Tá bonitinha? Passarinho falou que tá, ó. Fez bem assim. Né, minha tista? Né, minha mãe? Tá bonita? Olha como tá tombada essa eufóbia, né, que fala pegar o Jânio e tem que tirar esses matos. Olha aí, um monte de matos aí no meio dos cactos, gente. Ó, o cacto quebrou, ó. Olha lá. Mais um que quebrou. Quebrou um aqui. Puts, foi bem em cima da mobileia, ó. Olha, não tô vendo ela quebrada, gente. Meu Deus. meu Deus. Não pode. Não pode deixar essa mobileia assim, gente. Né? E esse que também tomou, ó. De dia desse. Ó. Meu Deus. tem que fazer uma limpeza urgente aqui. Ó, como é que ela é, casinha. Tem que fazer uma casinha aí, os passagens tem que ser mais espertos. que tá ficando muito no sol. Tem que tirar daqui. Tira daqui que não vai pra frente, não, aqui. Tá queimando, ó. aqui os cácteos. E os trevinhos que tá tomando de conta. Vamos ver esse daqui como é que ele tá. Também tá queimando, eu acho. Ó, como é que tá queimando. Tem que tirar daqui, o sol tá muito, muito esquisito. Olha que lindo. Você recuperando a planta. Olha com a florzinha aqui, ó. Que lindo. Então, eu fico por aqui, pessoal. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus e abençoe. Vocês consigam sempre realizar todos os desejos e sonhos na presença de Jesus. Deus abençoe. e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal